Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespoy pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, hoje eu tô aqui pra dar continuidade na nossa série Criando Cartas no Clash Royale, beleza? Uma série onde eu tento simular uma carta que não existe dentro do jogo E velho, a carta da vez é uma carta muito, muito da hora Que é o Mega Arete de Batalha Basicamente, ele é um arete de batalha gigantesco, cara Segurado por quatro bárbaros, tá certo? E toda vez que o Mega Arete de Batalha bate na torre, ele gera uma explosão muito forte E pra isso, a gente vai tá usando a bola de fogo, tá certo? Então cara, se tu gostou da ideia do Mega Arete de Batalha e você achou ele forte Não esquece de deixar o like aqui embaixo e também se inscreve no canal, tá? É nóis Vamos lá então, galera, agora pra me ajudar a testar a carta Eu convidei aqui o meu amigo Atin, tudo bom Atin, tudo certo, cara? E aí, tudo certo? Beleza? Então vamos lá então, cara Vamos tá testando o Mega Arete de Batalha O Atin vai usar um deck de pecão e eu vou tá usando um deck pra dar suporte pro deck dele, correto? Isso aí Mano, vamos torcer pra agora dar certo A última vez que eu tentei jogar, a minha internet caiu no meio da batalha, tá? E eu fiquei bastante chateado Mas agora eu acho que vai, velho Se não for, mano do céu, tá? Vamos tá jogando contra o Eevee e o Tome Os caras são nível 13, Atin Caramba A gente ia ter que ganhar isso aí, né, mano? Não, agora a gente tem que ganhar O problema é que a gente tá com o deck troll Caraca, a gente tá com a bola de fogo aqui, ó Eita Nossa, o que que foi isso? A gente cruzou a bola de fogo Não, isso foi engraçado Que porcaria foi essa? A gente acabou com aquele a fornalha, ó Não, pelo menos isso, né? Na boa, se a gente ganhar esses dois nível 13 Com um deck troll de mega arete de batalha Velho, vai ser muito cômico Tá certo? Só que a gente precisa primeiro descobrir o deck deles Tem ideia do que é? Nossa, eu não faço ideia Nossa, eu acho que é deck de morteiro Tem cavaleiro Será? É que eles só jogaram cavaleiro e arqueiras toda hora Então, mas por que motivo o cara tem goblin nível 12? Ó, morteiro aí Vamos preparar o arete aqui? Aí vamos jogar o arete, então Vai Ah, é brisa sombria Prepara a bola de fogo, Tim Prepara a bola de fogo Prepara a bola de fogo Eu tô sem elixir pra bola de fogo Caraca Mas nem que eu vou bater de qualquer jeito É, eles não bateram, tá? Então não precisou da bola de fogo O problema é que eles estão usando esse deck safado De morteiro, cara Os dois estão com morteiro? Acho que sim O deck deles são iguais Eita Pera Calma aí, vamos jogar aqui os esqueletos Vou colocar o golem de ilha pra tancar um pouco E eu vou usar a princesa aqui atrás da torre Pra tentar, é... Deu certo Tá bom? Eu não sei muito bem como a gente vai chegar na torre dele Cara, a gente vai ter que fazer deck de... É como o de P.E.K.K.A, cara Como o de P.E.K.K.A com o Zarete Não, vai fazer o final de nível 11 e ferra, cara Bola de fogo? Tem a bola de fogo Pelo menos isso Cara, eu... Tipo, como que eles são nível 13? Será que os dois são nível 13? Pra ser nível 13, os dois tem que ser nível 13 Mas como que o cara é nível 13? Sem... Que bizarro, velho Ele é nível 13 e tem... Igual a ele é nível 12 Tipo, isso não é muito comum, cara P.E.K.A Eu vou usar o bebê dragão Pra dar conta do recado do cemitério dele E ótimo, tá preparado, cara? Calma, eu... Calma aí O flash, o flash, o flash Não, tá certo Eu joguei o zap junto Vamos, prepara o Zarete Vai Vai, vai, vai Tu usa a bola de fogo Eu tô sem ele cheia pra bola de fogo Calma, vai dar certo Vai dar certo Bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo Boa! Saiu a bola de fogo Calma, 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 calma Peque Beleza Ah, gente Vai chegar na torre deles Cara, já era Perderam a torre Vacilou o morrecedo, Tim Vacilou o morrecedo Vamos mandar aqui um chorinho pra eles também É, chora aí, seus palhaços Tão perdendo pra mega arete de batalha, cara Aí sim, hein Não, agora eles se quebraram muito Por essa eles não esperavam Só que eu não entendi muito bem Qual que era do combo deles, cara Porque usar morteiro na batalha de dupla Tipo, não é uma boa ideia, tá? E não só morteiro, como tinha cemitério e gelo Então, tipo, foi um combo meio esquisito, tá bom? Mas, enfim, a gente vai te chamar de novo Porque a primeira partida deu tudo certo Vamos lá, velho Se a primeira deu, eu confio na segunda, cara Vamos lá Bruvan e Shaw FR Os caras são franceses Tudo bom com vocês, galera? Tudo certo com os senhores? Nossa, até caiu uma bola de fogo aqui na... Opa Eu quase joguei a bola de fogo junto Não A nossa ideia é ser sacanagem Nossa, velho Beleza Vou jogar a bola de fogo aqui Eu vou usar o executor aqui na direitinha Pra gente... Caraca, velho Que porcaria de deck é esse? Calma lá Tem tornado? Para... Consegue parar ali? Não, tacamos... Ui Nossa Na esquerda, na esquerda, na esquerda Beleza, paramos o rombo dele Qual que é a nossa vantagem? A gente tem o pecão Ou seja... Fala que o Atin tá sem elixir, cara Eu tô com... Seis agora Quer fazer o combo? Não, espera Por que que eles tacaram isso? Eu vou colocar o golem de lá ali no meio Já destraio os dois Tá boa, acho que vale a pena Beleza Fechou Atin, na esquerdinha, mano Não, espera A gente espera... Vai, vai, vai Manda, 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 manda Boa, 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 boa Eu já tenho a bola de fogo aqui Prepara a bola de fogo Nossa Olha essa bola de fogo Isso Melhor pra gente... Mano, mano, mano Até vou te matar o rei, cara Que não tem nada que eles possam fazer Caraca Que coisa linda Que coisa linda Os dois, trouxa Tacaram a horda de servos Mano, isso foi muito feio, velho Caramba Na boa Por essa Eu realmente não tava esperando Muito menos eles Vamos mandar a fornalha aqui no meio Esse mega servo já era Na boa Essa foi boa, hein Foi o predict do ano, cara Os dois tacaram a horda Foram os dois que tacaram a horda de servos? Foram os dois Não foi só uma Foi duas Ih, ó Pecou em cima do gol, hein Tá certo Eu vou mandar o executor aqui Pra gente terminar Opa Calma lá Calma lá Calma lá Pec Já era, cara Eles tão muito ferrados, velho Tipo, eles tão ferrados No nível inacreditável Tá certo? A gente vai ter O contra-ataque agora Vamos mandar o arite? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vou jogar o arite Mega arite batalha No campo de batalha Pera aí Eu tenho espírito de gelo Ali Tu mandou bola de fogo? Mandei, mandei Mas eu vou mandar outra Só pra garantir Pec Caramba, velho Tipo, eles deram muito azar agora, cara Isso foi bizarro de sem noção Não que esse golem vai fazer alguma diferença Eu vou puxar tudo com a fornalha E meu brother A coisa tá ficando feia pro lado de vocês, cara Só jogar qualquer coisa aqui Fazer a defesa 10 segundos E é questão de tempo Pra gente conseguir garantir aí a vitória Tá certo? Deixa eu puxar tudo aqui Maravilha, velho Fechou Então, galera O vídeo vai ficar por aqui A gente conseguiu aí duas vitórias Usando o mega arite de batalha Tá certo? A gente muito obrigado pela presença, cara Valeu Valeu, Flakes Conseguimos, então? Conseguimos Cara, passa no carotinho Tá bom pra caramba Vou deixar o link na descrição, tá? Valeu, pessoal Abraço, Flakes E fui! Fui!